Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso meu nome é Pedro Henrique esse canal é o tio Pedro e este vídeo é um vídeo demonstrativo vocês lembram que uma vez eu mostrei minha coleção de bonés? Então gente hoje eu estou aqui para mostrar mais 5 bonés que eu comprei deixa o joinha maroto aí para mim gente e vamos ao vídeo bom, esse aqui é um boné verde o primeiro, aquele verde escuro e aqui o detalhe dele aqui ó, detalhe dele aqui muito legal, né e é um boné gente assim, bem revestido né, o tecido dele é muito fofinho né, e aqui ó aqui ó olha que parte de dentro dele aqui aqui ó, tem o velcro né ó, ó tá vendo, aí você coloca o velcro aqui ó, aí fecha aqui, deixa eu fechar aqui, velcro depois eu ajeito aqui deixa eu fechar aqui o velcro direitinho para a gente poder né é mostrar o olho então eu volto já já mostrando o outro esse aqui é o verde né aqui é o verde já já eu volto mostrando o outro para vocês, beleza? bom gente, esse aqui é o cinza cinza também o mesmo tecido né não tem desenho algum na frente ele é todo bem revestido ó aqui atrás também ó, a parte de trás dele ó todo bem revestido ó muito bom com velcro também né você abre o velcro aqui beleza? então esse cinza é muito legal e assim são bonetes vale a pena né gente então ele não tem nenhum desenho ele é muito legal mesmo vou já já agora mostrar o próximo para vocês vamos lá bem, o próximo é o marrom né, o marrom também é o mesmo tecido né todos eles são o mesmo tecido né e aqui atrás ó também muito bem revestido ó né muito legal também o tecido dele é muito legal né aqui ó o velcro também ó é o sistema de velcro também ó aqui tá então esse marrom é muito bonito é uma cor é um marrom bem bonito né e enfim gente espero que vocês gostem né e eu vou mostrar o outro para vocês bem, esse aqui é o preto né o preto também muito bonito né um preto bem bonito mesmo né e o mundo vem revestido aqui ó aqui né ó que bonito gente muito bonito preto né ó tecido muito legal né também não tem desenho na frente né não tem desenho simplesmente é só preto mesmo né aqui ó tudo bonito né e aqui atrás também o revestimento dele ó a mesma coisa ó ó velcro também aqui ó velcro sistema de velcro tá então aqui ó muito legal né e é isso aí gente esse boné esse é um boné muito legal e já já eu vou mostrar o outro aqui para vocês beleza volta já e finalmente o amarelo amarelo também muito bonito né um amarelo bem revestido né também ó aqui aqui dentro olha que bonito aqui olha que bonito esse é diferente esse aqui ele tem a parte a parte mais escura aqui ó a parte preta e aqui ó branco e amarelo ó que bonito olha que bonito ele aqui do lado ó branco aqui assim ó olha só esse é bem diferente sistema de velcro também então gente esses são os bonés né que eu pude mostrar para vocês aqui o amarelo o preto o marrom o cinza e finalmente o verde então essa é a minha nova coleção de boné né se você gostou compartilha em suas redes sociais acione o sininho para receber todas as notificações né deixa aquele joinha maroto né para a gente poder para poder fortalecer aqui e muito obrigado gente e não se esqueça também de né de dar aquela aquele comentário bacana beleza o que você achou ok então muito obrigado gente um beijo carinhoso no coração de vocês e partiu ó tchau 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 Obrigado.